A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, mantém ordem de prisão contra empresário acusado de grilagem de terras no interior de Goiás. O empresário é apontado como líder de uma suposta associação criminosa formada por advogados e agentes públicos e empresariais com o objetivo de se apropriar de terrenos públicos e privados no interior goiano por meio de ameaças e documentos falsificados. No habeas corpus impetrado no STJ, quando o empresário estava foragido, a defesa pediu a revogação da ordem de prisão preventiva. Isso porque, entre outras razões, a medida se basearia em prova ilícita obtida por interceptação telefônica. Ao denegar o habeas corpus, a ministra Maria Tereza de Assis Moura afirmou que o pedido não pode ser acolhido pelo STJ, pois as questões levantadas pela defesa não foram ainda examinadas no mérito pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Para a presidente do STJ, a ordem de prisão preventiva apresentou elementos concretos que indicam risco à instrução criminal, como a transcrição de interceptação telefônica, em que o empresário teria tentado induzir vereadores do município goiano de Formosa para intervirem em seu favor nas investigações.